Ladies and gentlemen, hoje começando mais um vídeo... Coronel, vamos fazer o seguinte? Aham. Eu vou trocar de lado? Eu sou cameraman e você ganha isso aqui? Não, eu sou cameraman. Já ganho pouco pra ser cameraman. Você vai querer roubar meu emprego? Rapaziada, hoje, mano, chegou a última caixa que faltava pro meu quarto novo ficar pronto, rapaziada. Máquina de lavar. Mãe, até que enfim... Vai, 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 vai. Não sei o que você tá segurando. Fim, rapaziada. Para, moleque, de uma pra cair, mano. Não vou cair isso aqui, não. Chama. E, rapaziada, eu tenho uma surpresa pra vocês. Que é, mano, o meu guarda-roupa também. O meu quarto finalmente ficou pronto. Eu só quis gravar esse vídeo pra vocês depois de tudo pronto, tá ligado? É claro que vocês já tiveram alguns spoilers em vários vídeos que eu já gravei aqui dentro do quarto. Mas, mano, hoje, rapaziada, finalmente tudo, todo o projeto do meu quarto ficou pronto. E eu quero mostrar tudo com detalhes pra vocês. Porque, véi, até que enfim chegou a última caixa. E, rapaziada, sejam bem-vindos ao meu quarto novo, mano. De verdade mesmo. Véi, eu quero mostrar cada detalhe do meu quarto. Se liga na surpresa, mano, que o Coronado fez no meu armário. Véi, ficou nervoso o Coronado. Ó, rapaziada, olha só esse armário de galáxia, mano. Vou acender aqui a luz, ó. Pra vocês verem um pouquinho melhor. Mano, olha a qualidade de... Nossa, nervoso, mano. Mereço ganhar menos, né? Agora você vai receber bem menos, Coronado. Nossa, adoro. De verdade. Olha isso aqui, rapaziada. Eu falei, mano, que o meu novo quarto seria um quarto 2.0, tá ligado? Seria o quarto igual da outra casa, só que ele seria, tipo, melhorado. Velho, hoje, como eu falei pra vocês, chegou essa última caixona aqui, que é um frigobar, mano. Eu comprei uma mini geladeirinha aqui pro meu quarto. Na minha outra casa também tinha, só que aquela estragou e pra ela ser muito velhinha não deu conserto. Aí eu já abandonei na casa da minha mãe e ela tá se virando lá pra tentar arrumar. Pode abrir, velho. Sabia que é fácil dessa caixa? Como? Ó, vou ensinar vocês. Vocês que não sabem, é só você pegar isso aqui, ó. Puxar e... Ó. Pronto. Nossa, eu ia abrir no dentro. E esse negócio ali, não estrape, ó. Ele não... Juro, ó. Tapia, meu Deus do céu. Não, dentro, você puxa. Eu vou abrir. Com toda a sua força. Caralho. E se eu não faz isso aqui? Tá vendo? Nervoso, né? Isso aqui é física. E não, isso aí é todas as caixas que eu já comprei na vida e aprendi conforme os tempos estão passando. Véi, de verdade. Essa caixa aqui era tudo que eu voltava pro meu quarto. E eu tô pensando em colocar ela aqui por baixo, tá ligado? Isso aqui é um equipamento de guardar bebidas alcoólicas? Isso, é esse equipamento de guardar todas as nossas coisas. Ele vai guardando os goles de vida feia. Ele vai guardando tudo que a gente gosta e ir pro final de semana a gente ficar em... Mano, vai descascando a mexerica aí. Que, velho, se liga, mano, como ficou o meu quarto. Aqui eu coloquei a placa de um milhão de inscritos. Mano, coloquei esse sledge, rapaziada, passando pelo quarto inteiro, tá ligado? Aqui eu coloquei minha placa de dois milhão de seguidores lá no Instagram. E aqui, rapaziada, a placa de cem mil inscritos. Babíssimo? Essa caixa é o golpe. Por quê? Faz duas horas que eu tô tentando abrir por cima, sendo que é só fazer isso. Ah, pronto. Olha que golpe essa caixa. Ah, pronto. Mano, olha só. Nossa, olha esse motor 1JZ. Ah, pô, o motor 1JZ, se liga. Deixa eu começar a abrir minha caixa. Então vai abrir sua máquina de lavar? Mano, nervosa, velho. Não, sério mesmo, mano. Deve ter custado caro esse negócio, minha amiga. Ué, não foi pra você comprar ou não? Não, foi minha mãe. Ah, tá. E aí eu que paguei, mas eu tava viajando pro México, aí eu falei pra ela comprar um frigobar pra mim. Aí ela comprou agora, não sei quanto que custou, né? Velho no céu, nervoso. Mano, é só isso que eu precisar. Olha, ele já vem cheio de durex. Tira tudo esses ovo, até que tá sozinha, pitzom, né? Isso aqui, ó, você vai se lembrar. Isso aqui é pro Renato, tenho certeza. Mas vai colocar ovo nessa caixa aí, ó. Ovo? É. Tá louco? Quer colocar todinho, repitirante, guaraná. Todinho, que todinho? Todinho tem álcool. Você não quer colocar o louco de todinho, não? Ô, louco. Depende, só quando eu vejo o todinho sem agitar. Isso. Daí eu vou botar. Ah, só a geladeira do Renato. Já veio com pinta durex pra ele, quando quebrar, grudar de volta as coisas. É, cupim, cupizão. Mano, vou colocar aqui no lugar. Os moleque tão lá embaixo, mano. Eu vou chamar eles pra ver meu quarto novo. É mesmo. Ficou sensacional. Já volto pra geladeira. Aqui, rapaziada, mano, tem todas as lembrancinhas que eu já ganhei de amigos meus, tá ligado? Tipo, muitas lembrancinhas que eu tinha até na minha outra casa, no meu outro quarto. Eu tinha as prateleiras com as minhas lembrancinhas. E aqui, mano, também não ia ser diferente. Tá com as lembrancinhas tudo ali, deixei tudo guardadinho. Ficou muito da hora. Aqui que eu vou mostrar pra vocês já as placas. Deixei uma parede exclusiva pra elas. Mano, aqui no banheiro, rapaziada, era uma coisa muito importante. Que era simplesmente essa cortina, rapaziada. Essa cortina aqui, eu não tinha. E se você fosse lá fora, do lado de fora, aqui na sacada, mano, todo mundo que me passava aqui... Mano, teve uma pessoa que já passou aqui e me viu fazer cocô. Mano, eu tenho mancado. Porque a pessoa vinha aqui, ó. Ela me olhava daqui e eu cagava, viu? Sem a cortina aqui. Me via tomando banho, todas as coisas. Ai, que delícia. E, mano, basicamente é isso. Minha TV aqui, o ar-condicionado também de Galáxia. Pendurei as airsoft aqui no quarto. Essa aqui foi a que eu comprei. Essa aqui foi a que o Renato me deu, mano. Há muito tempo atrás. Essa foi a minha primeira airsoft que eu usei. Então o Renato me deu faz um bom tempo atrás. E eu gostei, tipo, de relembrar tudo, tá ligado? De guardar as coisas. Aqui tá faltando meu computador. Ô, pichau. Meu computador, pichau. Eu preciso... Computadorzinho aqui. Mano. Então é isso. Tem um... Um quadro aqui atrás da porta pra quando eu fechar aqui. Mas, mano, os detalhes do meu quarto é esse. Agora eu vou chamar os moleque pra ir vir ver meu quarto novo, mano. Porque sem a mancada. Ficou sensacional, mano. Eu falo pra vocês que é um dos quartos mais bonitos dessa casa. Rapaziada, vocês lembram do meu quarto, mano? Antes disso aqui, tá ligado, mano? Tinha um espelhão nada a ver. Tinha um outro espelho aqui. Eu quebrei tudo e fiz meu quarto do zero. Lembrando que eu peguei o quarto do Gui pra ser meu. E peguei esse quarto aqui pra ser meu. E eu dei o melhor quarto pro Gui. E ele já terminou a maior cota. O meu foi... Só vai acabar hoje. Daqui a pouco eu tô entregando a casa e o meu quarto ficou pronto agora. É mesmo, hein? Vamos chamar os moleque lá. Rapaziada! Rapaziada. Mano, foi o dia de vocês. Meu pai tirou a última peça que faltava hoje pra ficar pronto. A cama. E eu finalizei. Não, a cama já tem faz tempo. Ué, você acha que ele tava dormindo na onde? No chão? Não dormia na onde? No sofazinho. Mano, de verdade, véi. Eu comprei o bagulho que mais precisava. Esse aqui? Branquinho. Falei nada. Mano, cadê o Thiago? Que idiota. Ó, Thiago! Olha o Thiago, reis? É. Não vi, não. Moleque idiota! Cadê o cara? Ai! Ai! Cadê o Thiago? Não sei. Ó, seu idiota. Tô mostrando meu quarto. Não dá pra você mostrar o seu quarto, não? Mano, a moral, véi. Olha o quarto do Thiago. Não. Olha o quarto. Nervoso. Olha o quarto do Thiago. Onde moram, onde habitam, como vizem. Obrigado. Vem ver meu quarto. Chegou a última peça do meu quarto hoje. Hoje eu ia faltar, o quarto ficar perfeito. Já tá top. Aí chegou a última peça hoje. Agora eu tô gravando vídeo do meu quarto novo. Igualzinho. Eu tô cascando no quarto do Thiago, né? Não, porque eu tava conversando e isso, né, Té? Outro quarto. Sobre o quarto, né? Não, e eu parou pro meu vídeo. Caramba, mano. Já já eu tô entregando essa casa. A gente vai mudar pra outra casa. Meu quarto ficou pronto hoje. E o Thiago já tá pronto. E o meu que vai ser bem do dia de mudar? O Thiago tinha que gravar o vídeo do quarto novo dele. Ele vai até devolver na casa. Ó, isso aqui, mano. Que vergonha. Mas deixa que eu vou surpreender vocês. Fala aí, Té. Eu já fiquei surpreendido. Só de olhar isso aí. Stokes? Stokes? Não, de verdade. Ó, ele é meu quarto. Meu quarto finalmente tá pronto. Não tinha que você não arrumar o cordeiro que ele mora aqui. Se você morasse aqui, já tava pronto. Tô a bunda. Mano, você é mancado. Todo bagulho de arrumar quarto é caro. Ele vai ser muito. Você é pobre. Você é pobre. O que eu vi que tava ao contrário? Nossa Senhora, o direito vai cair. Vai quebrando todo o joelho. Eu não tô nem conseguindo subir. Vai. Sobe, chifrudo. Cara, não puxa. Vai, vai, vem, vem. Vem, vem. Vai, tá cheio aqui. 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 Tá cheio aqui. Vai, tá cheio aqui. Vai, tá cheio aqui. Vocês parecem que é boba. Ai, não tô susto. Rapaziada. Ai, não. Mano, você é bem lindo. Tá pego, é uma tropa. Mano, o meu pai não aguentar não. Vem, 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 vem. Ô, gostei. Caralho, ganho. O NABs passou a nave. O NABs passou a nave. Caralho, viado. Mano, eu tô com o Debsado. Não sei a escadinha ali. Ô, ai. Ai. Ó, enxergou esse aqui agora. Nada? Nada? É, quarto aconchegante. Aconchegante. Como é que era? No céu, cara. Aquela lá já quebrou. Pede, 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 pede. Para o Conor a developar isso aqui, viado. Vai developar, né, Conorado? É, lógico que não. Como é que é parada? Como é que é parada? Ali, 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 ó. O que vocês querem fazer? Uoooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Olha isso, cara. Abriu o sol? Mano, seu irmão cara. Esse quarto aqui, eu não sei se vocês lembram, mas ele era todo espelhado. Lembra que quebrou todo esse quarto pra fazer um novo? Mano, eu construí esse quarto do zero. Mano, eu não aproveitei em nada. Mano, ele colocou madeira até no teto. Coloquei esse. Coloquei esse. Coloquei esse. Coloquei no teto. Coupinha é bom, hein. Tô tipo assim. Invejouzão. Invejou o cara pintar. Ah, eu quero madeira. Esse aqui eu pintei, ó. Fala, o que você quer falar? Ah, mano, meu Deus de atenção. Esse quarto foi construído com o Dunham. Ah, não. Tá de brincadeira. Ah, não. Você não parou a minha explicação. Ah, não. Qual o Dunham? Qual o Dunham? O Dunham, Dun, 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 Dun. Ah, eu não sei do que que é isso. Ah, eu sou idiota. Ah, eu sou idiota. Meu irmão, meu irmão. Meu irmão, meu irmão. Meu irmão, quer até cortina no banheiro, viado. Eu também, viado. É caras e cortina, hein. É, velho. Mas também vai fazer o... Não, já viam já. Já viam já. Já deu. Eu já vi o Leão de apelado. Todo mundo. Mano, de verdade, velho. O quarto ficou sensacional mesmo. Os LEDs foram legais. Os LEDs foram diferentes, né? Os LEDs foram diferentes, né? Onde que compra esses LEDs? Ah, vai, meu João. O que eu mais gostei foi a decoração do Harry Potter aí, sim, mano. Nervoso. Nervoso, né? Ali, ó, o carrinho que o Caminho então me deu. Eu não sei como que você prendeu aquilo ali. Eu também. Você trouxe isso do México? Você desmontado. Eu não consegui trazer esse burro. Por quê? Não sei, esqueci de pegar. Nossa. Então você não conseguiu. Essa é a tequila do... Essa tequila é do México. Não sei nem o que é. Eles dão de presente quando você... É a mais top do... Do hotel. Pega lá então, panai bebê. Panai Vc mesmo. Pega aí, pega aí. Nossa, é louco. Tira a mão do pole ali. Aquilo lá é de decoração. Vamos tomar! Vamos tomar tudo essa decoração. Vamos tomar. Mas vai ficar louco de decoração hoje. Eu acho que... Quarto certo, ó. Quando eu vou fazer do meu, um dia, esse dedo... Né? Mas no Quintenco, aliado, você viu com a tia? Não, parece um quarto de morador de rua. O quê? Eu não conheço o cara de morador de rua. Eu, eu vou fazer um coquetel, viado. Que coquetel? Ué, tipo... Molotó? Molotó? Chama, chama. Chama, não, não. Vai, vai. Vai, boquinha, vai. Vai, não vou beber, não. Vai, vai, vai. Vai. Você é corno, não é bêbado, não. Ah, nem saiu nada. Ela tá fechada, a bolita. Sai, sai, cuidado, viafada verde. Nossa. Rapaz do céu. Delis! O Gabs o que é? Gasolina! É doce em gasolina. É doce, hein, mano? Que? Não, é doce. Não é doce, não. É tequila. Deve ser ver, viado. É bom, mas é bom. Explica. Nós tomamos. Eu tomei pela metade. Quer um login? Não. Por isso você não trouxe. O Julinho quer. O Julinho quer. Vai, Julinho. Vai, Julinho. Vai, Julinho. Ele fez catequese. Vai, Julinho. 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 Meu Deus do céu. Trinta e cinco por cento. Ah, briga. Cadê os outros setenta? Nem chapa. Nem chapa. Nem chapa. Seguindo. Seguindo. Caramba, mano. O sincronizo da... Da... É, vai certinho. Todo assim. É, os LEDs. Na hora que eu vou dormir, eu vou apagar as luzes. Fica só vendo os LEDs. Rô, não desce o outro só. Vou só desce o outro só. O Leo nem gosto de relaxa. E eu que já estou enxergando um LED em slow motion. É só da boa então. Bom, rapaziada. Mano deixando esse vídeo por aqui, mano. Se vocês gostou do meu quarto novo aí. Mano, valeu, Coronate. Feito o... Hugo. Gostou a ti. Semana que vem seu quarto já tá pronto? Que semana que tá louco? Ele vai chamar o biquete ainda pra tirar aqueles entulhos de lá. Não para, não para. Ah, pega. Você não é água não. Conta pra minha mãe não. Não, vou contar pra sua mãe não. Julinho vai contar pra mãe dele. É. É um dinheiro, mano. Mas é isso, rapaziada. Não gostou do vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou aí. Só um remédio. Ó, ó. Ô Julinho. Tchau, tchau.